A crise energética tem afetado vários setores da economia, mas um deles está no lucro, o da venda de geradores. Enquanto isso, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a bandeira extra na conta de energia não tem data para acabar. A bandeira de escassez hídrica começou a valer no começo deste mês e representa um aumento de quase 50% em relação à bandeira vermelha. A taxa foi criada para bancar os custos extras com a importação de energia e o uso de termoelétricas. Estava prevista para valer até abril do ano que vem, mas agora... Nós trabalhamos com planejamento, metodologia, mas estamos vivendo uma crise hídrica que mês a mês as afluências são menores. E isso tira a previsibilidade de quando essa crise hídrica vai terminar. A crise hídrica piora em 91 anos não para de castigar o país. Segundo o governo, os reservatórios estão com nível médio de 19% e devem chegar ao final do ano entre 12% e 15%. A usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a terceira maior do país, já está à beira do colapso. O reservatório, que fica na divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul, atingiu 1,45% da capacidade, ameaçando zerar o volume útil ainda esta semana. Já a usina Três Irmãos, na bacia do rio Tietê, registra pouco mais de 5% de água. As duas fazem parte do principal conjunto de hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram 70% de toda a água armazenada no Brasil. A crise hídrica chegou a ser minimizada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gestão também deixou de publicar o tradicional risco de déficit. O indicador, sem divulgação pública desde 2019, determina se é preciso e quando deve ser iniciado um racionamento de energia. Mas o governo tenta correr atrás do tempo perdido. As medidas para conter a crise hídrica incluem a construção de novas linhas de transmissão para escoar a produção de energia elétrica do Nordeste, a antecipação da operação de uma usina a gás natural no Rio de Janeiro, no fim de setembro, e a manutenção de termoelétricas nos períodos úmidos. Temos convicção de que as medidas adotadas, quando nós chegarmos no pernil do úmido, nós vamos gradualmente voltar à normalidade da operação do sistema. A gente já sabe desde o ano passado que teríamos um ano difícil, se confirma isso no início desse ano com os alertas do operador nacional do sistema, e que em maio realmente lança um alerta gravíssimo, não teremos capacidade de atender. Algumas medidas foram tomadas, mas sobretudo no começo do mês de setembro, então se perdeu muito tempo. Com a crise hídrica, o fantasma do apagão voltou a assombrar os mais diversos setores da economia, que se preocupam com a paralisação das atividades. Quem saiu ganhando foi o setor de geradores de energia, como conta o repórter Luiz Turati. Luz no teto, nas placas, nos corredores. Essa feira de móveis em Joinville, Santa Catarina, mobiliza uma estrutura gigantesca. E para dar conta de tanto uso de energia elétrica, foram precisos vários geradores. Mas não são apenas os grandes eventos que estão buscando reforços para a energia. Com os reservatórios cada vez mais vazios e o medo do apagão, a procura por geradores cresceu em todo o país. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a procura por geradores no segundo trimestre deste ano, mas que dobrou em relação ao começo de 2021. Antigamente, mais era a indústria que consumia geradores. Hoje, você tem call center consumindo muito gerador. Você tem o e-commerce, setor de hospitais, shopping centers, mas também esses grandes distribuidores, centros de distribuição. O fato é que a crise energética pode, sim, afetar a economia como um todo. E, dessa vez, não somente a indústria, que normalmente é a principal vítima de crises energéticas. Ela já está afetando o setor de serviços, certo? E afeta também o consumidor. A gente não pode esquecer que a energia fica mais cara e os produtos ficam mais caros. Obrigado.